Olá pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e estou aqui com Maria C. Pereda, autora da série de livros O Som Lebre e professora do método de integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá Cris, olá todo mundo. Faz um tempinho aqui que a gente não tinha realmente conseguido se juntar para gravar o programa Despertos, mas agora vai ter uma seguidinha aí, dois programas já prontos e um terceiro em vista. Então vamos lá, é com você Cris. Bem pessoal, hoje é calmaria no programa Despertos. Eu vou começar fazendo um pequeno resumo do filme. Todo mundo sabe tudo na ilha de Poemers, exceto Walker Dell, personagem principal, veterano de guerra e recluso atual na ilha lenta e isolada. Baker se escondeu longe do seu passado, de suas responsabilidades e às vezes de seus próprios pensamentos. Ele vive seus dias previsíveis, levando seu barco bom e velho serenade para o oceano, ocasionamente com turistas e pescará com o dinheiro. Mas na maioria das vezes, Baker simplesmente caça um peixe gigante que ele chama de justiça. Essa caçada, esse desejo compulsivo, consome todos os seus momentos de vigília, permitindo que ele se desconecte de sua vida anterior. Mas justamente quando ele começa a pensar que está fazendo algum progresso emocional, sua deslumbrante ex-esposa, Karen, aparece do nada. E não para uma visita casual. Não. Karen tem uma proposta. Ela dará a Baker 10 milhões em dólares e em dinheiro se ele simplesmente jogar o marido abusivo ao mar como alimento para os tubarões. É uma oferta tentadora. Agora, Baker Dell deve decidir entre justiça ou serenidade, entre certo e errado, em uma ilha onde as linhas de moralidade são frequentemente borradas e nada é o que parece. A referência da resenha, o link está na descrição, logo abaixo do nosso vídeo. Bem, eu vou começar as perguntas. Maria, para variar, os críticos do cinema em geral acabam com esse filme. Alguns dizendo que se não fosse o ator principal, esse filme deveria ser considerado uma vergonha. E por aí adiante. Está aí. Vem a pergunta. O que está acontecendo? Por acaso essa turma que se intitula crítico de cinema não é capaz de capturar o que um filme como este tem a dizer? Diz aí, Maria. Pois é, Cris. Eu costumo assistir os filmes que a crítica metralha, porque estamos tendo várias coisas que sempre aconteceram, na verdade, mas agora com uma intensidade maior, sobre alguns aspectos. Um deles é que os críticos do cinema, alguns recebem uma orientação do que devem dizer, por causa que os filmes que são grandes recordes de bilheteria, tipo Avengers e tudo mais, tem um padrão, um pacotão típico e já entra com um grande valor na mídia. Então, grandes diretores que agora, ou produtores que agora até foram retirados de Hollywood, eles eram assim porque tinham uma rede de chantagem, por um lado, ligados a envolvimentos de escândalos sexuais, de atores e de críticos e de personalidades famosas da área, né? Como é o caso do mais famoso ultimamente, que é o Harvey Weinstein. Então, esse é um dos que eram donos de uma das maiores produtoras de Hollywood e tinha todo mundo nas mãos, porque fazia festinhas e encontros específicos, aonde as pessoas ficavam com o rabo preso com ele. Além disso, de conseguir através desse tipo de favores e talvez pressão, você tem também a questão de grandes somas de dinheiro que são pagas no meio da crítica mundial e ao mesmo tempo na rede de distribuição dos filmes, que acaba levando aquele valor tão grande, se fala numa produção de filme, boa parte disso é marketing. Então, o marketing leva mais do que qualquer coisa para que esse filme seja colocado em grande destaque e entre na data que se deseja, igual prateleira de supermercado, né? Além de entregar os produtos no supermercado quando eles fazem a compra, não é o supermercado que acaba pagando só para aquele que está vendendo produto, e sim aquele que está vendendo produto paga para o supermercado a compra da posição na gôndola. Então, aonde é que estão os produtos que mais vendem no supermercado? Aqueles que estão na altura dos olhos. Os de baixo vendem menos, os lá de cima são os piores. Então, o que acontece com os filmes é a mesma coisa. Tem-se que pagar para que eles fiquem na altura da gôndola ideal, na data que se deseja, para que não sejam misturados com grandes players. Então, isso tudo faz parte. Quando um filme não tem esse pagamento específico, surgem os críticos que não receberam dinheiro para o pagamento. Então, isso é uma verdade que pode ser não totalmente integral neste filme. Mas o que está acontecendo é que os críticos querem algo muito óbvio, ou um melodrama dentro do padrão da manipulação sociocultural atual, né? Então, existem aqueles críticos que esperam um tema que eu chamo de esquerda, né? Que é a esquerda que movimenta a questão da ruptura sociocultural atual, para a introdução de novos sistemas e novos padrões que estão adequados ao que se está manipulando a realidade do momento, desestruturando, rompendo com o passado, de forma a descerebrar, principalmente a juventude, para introduzir um padrão perdido, que é o que em grande parte está acontecendo. Então, todo conteúdo que tenha algo a fazer pensar, não é bem recebido. Filmes que tenham realmente um conteúdo histórico, tem uma grande dificuldade para entrar, a menos que tragam resgatem alguma informação que é um gatilho importante para o momento presente, com aquilo que a realeza no mundo, que coordena esse movimento que eu acabei de falar, que não só são eles, mas eles são parte deles, né? Tem interesse de resgatar. Então, os filmes que aparecem, históricos, tem a ver com o interesse. Então, tudo é uma rede de interesse para implantar, para manipular. Então, esse filme tem algo a ver com isso também, por incrível que pareça, vocês vão entender já já. Isso que eu acho fascinante. A crítica tem entrado de maneira tão forte. Então, entre todos esses aspectos que eu coloquei, um deles é que provavelmente os críticos não entenderam uma coisa que era fundamental que eu vou explicar já já o que acontece nesse filme e faz com que, por não entendê-lo de fato, não entender qual é o jogo por trás, não conhecer exatamente qual é o objetivo desse filme, e portanto, porque a atuação dos atores foi um tanto quanto sui generis, fora do padrão até, fez com que eles então esperassem uma coisa e acabassem vendo outra. Então, vamos já já entrar nesses aspectos que vai ficar melhor para vocês. Vou devagar. Maria, o filme tem elementos positivos e negativos, dependendo do ponto de vista. Por favor, percorra algum desses aspectos. Bom, para começar, positivos são os atores, né? Então, o filme conta com o diretor David Knight, que é excelente. Os principais atores são o Matthew McConaughey, como personagem principal, que é o Baker Dill, Anne Hathaway, como Karen, Diane Lane, que eu adoro, como Constance, e o magnífico Jimon Hanson, que é o Duke, entre outros atores, que a gente poderia falar aqui. Bom, então, é assim, é estranho, né? Que atores tão bons, de primeira linha, tenham sido massacrados. Então, é assim, a crítica não só massacrou o conteúdo do filme, mas massacrou também a interpretação dos atores. O Matthew McConaughey, o Matthew McConaughey, né? Então, ele não consegue ser muito diferente daquilo que ele é. Só que ele é um sol brilhando no horizonte, não só porque ele é bonitão, mas não é esse o principal aspecto. Ele tem uma baita personalidade, um baita carisma, e nesses papéis que ele dão, que não variam tanto na grande maioria dos filmes, que tem alguns que sim, ele representa esse sol brilhando em conflito de uma forma ou outra. Então, tem que dizer, ele é ótimo, e é uma delícia vê-lo, né? Outra pessoa que eu gosto muito é Anne Hathaway, que é sim uma baita atriz. O que acontece com a Anne, nesse filme, é que a interpretação dela faz parte do projeto. E nesse filme, ela é um elemento superficial, tanto quanto a magnífica Diane Lane, o Joy Moon Honson, e qualquer outro. Vamos entender qual é o foco do filme. Sei que vai ser um pouco difícil para vocês, mas é isso que a crítica não entendeu. O personagem principal, que é o Matthew McConaughey, Maker Dio, está experienciando a sua própria realidade. Ele é, ao mesmo tempo, o Avatar, inserido numa realidade virtual, e o Demiurgo, que é o criador dessa realidade. Vamos entender já já. Vocês vão entender já já. O Demiurgo é aquele que pode estar inserido na trama com uma personificação específica, ou até com várias personificações, e usufruir de vários aspectos ao mesmo tempo, como é o desdobramento, por exemplo, dos deuses hindus, que se diz que surge de uma forma e depois se diversifica em outros, mas isso é visto até nos deuses egípcios, onde Osíris pode ter se transformado em Horus, em vez de ser seu filho, ter renascido na forma de Horus. Então, existem as personificações múltiplas, como Isis, na forma de Hathor, e por aí vai. Então, o Demiurgo da realidade, aquele que tem o poder de manipular a realidade, se apresenta de diversas maneiras. certas vezes, como seu próprio filho, ou até representando o seu próprio pai, porque o personagem em si é irrelevante. Então, nós temos uma visão que não está clara até o final do filme. Então, se você não assistiu o filme, é melhor você não pegar esta parte, porque vai dar spoiler. Então, se você fica chateado com spoiler, não assista. Se você já viu o filme, então está tudo bem. que você não viu, e não fica chateado com spoiler, no meu caso, continue em frente. Então, só no final do filme se revela o aspecto que é a discussão principal. Isto é uma realidade virtual. Então, Baker Deal é o centro, tanto o criador da realidade, como o explorador de vários ângulos dessa realidade. Os personagens que estão ali inseridos são, na verdade, programas. Então, Anne Hathaway se comporta como se estivesse em um mundo sonâmbulo, com uma expressão limitada, com um raciocínio limitado, porque ela só conhece o conteúdo do programa que ela representa. é um protótipo de um zumbi, só que bonitinho, porque ela é lindinha. A mesma coisa que nós temos com a personagem que também é linda, Diane Lane, que é Constance. Então, a Constance também está dentro de apenas um padrão limitado. Todo aquele que é inserido numa realidade, aquilo que se chama de reencadernação, ou uma encarnação, que eu brinco que é uma encadernação recebe uma capa de um livro e uma narrativa, que é o que está no livro. Então, aquele que encarna numa realidade, ou como em caderno, como eu prefiro, ele vai estar dentro, preso sob os limites e as regras do conteúdo desse livro. E a capa o define. Já a resenha, o resumo, a introdução do livro já o representa. Então, nós estamos encadernados numa realidade, limitados a esse ângulo de visão. Isso é o que acontece com a personagem de Anne Hathaway e todos os outros que estão em volta, periféricos ao ponto central, que é aquele que de fato está ligado ao seu ponto de origem, que está fora dessa realidade. Então, Deus está nesta realidade, é um Deus imanente, ou Deus está fora desta realidade, que é o Deus transcendente, que envia para dentro da realidade aquele que o representa, que é esse Deus que aparece com uma forma física sujeito a virtudes e vícios. Ou seja, ele tem aspectos positivos e negativos quando surge nessa realidade todos os deuses que são representados no hinduísmo, panteão egípcio e por aí vai, grego, né? Eles são legazinhos e horrorosinhos. Deus, o mesmo Deus tem virtudes e vícios, porque está nesta realidade física. Muito bem, então, este Deus que é então chamado no mundo, digamos, da gnose de demiurgo, aquele que comanda essa realidade, aquele que a programa, como dizia Pitágoras, o Deus dessa realidade, é um demiurgo, porque ele geometriza essa realidade, ele é o criador da realidade, mas a sua origem, de fato, não está aqui, está fora dela, dentro dela há uma projeção, então, dentro da realidade do filme, na história projetada, existe um, na projeção desse Deus criador transcendente do lado de fora, projetando um Deus imanente, que é o centro de tudo e tudo gira em torno dele, que é o Baker Duke, o Matthew McConaughey. Então, aquilo que está dentro do filme, dentro da história, são personagens sem alma, me entenda do lado positivo, para você entender, quando eu chamei, então, por exemplo, o personagem da Anne Hathaway, Karen, de uma, de um, como é que eu falei mesmo? Um zumbi, escapou a palavra. Então, tudo o que acontece nesse filme gira em torno desse, de um menino, o menino que sofreu com a história da morte do pai, então, o pai está morto, o que está acontecendo com o pai naquela história, é depois que o pai morreu, só que se conta como se ele não tivesse morrido, então, há uma realidade paralela, aonde a criação de uma história, a narrativa do Demiurgo, que é o filho, cria como se fosse uma realidade paralela, uma continuidade de algo que em outra realidade não aconteceu, porque o pai morreu, a mãe se casa com o outro, então, a mãe sofre aquilo tudo que ela narra ali, na história, realmente, sofrendo abusos e dominação da mente, física, abuso físico, emocional, e todas as coisas que você pode imaginar, que muitas mulheres sofrem na realidade, e o menino presencia isso, então, a vontade do menino de matar esse padrasto, se expressa através da criação de um game, então, ele cria um joguinho, onde o pai está vivo, então, a criação disso gera uma realidade, que é tão virtual, quanto a nossa realidade, e ali, os personagens estão em volta deste ponto central, que é o menino, o demiurgo, criador dessa realidade, programador, geometrizador dessa realidade, aonde ele se projeta como sendo o pai, mas ele é o menino, que se projeta no local do pai, no lugar do pai, é o menino, é o pai, o sofrimento do menino, é o sofrimento do Baker, fazendo com que ele tome decisões dentro daquilo que o próprio menino é, então, a história é bárbara, porque o personagem, o Baker, é bom, ele é um ser bom, o menino não foi capaz de descaracterizar seu pai, porque ele é um personagem bom, isso é muito interessante ver na história, então, o menino tinha como um ser bom, não consegue descaracterizar esse homem, dificulta o tempo todo, mostra uma luta entre eu quero que esse meu padrasto seja morto, então, ele cria a situação da vontade da mãe, querendo realizar isso, a intenção de fazê-lo, e a própria obstrução dele para com ele mesmo, porque ele sabe que o pai dele não faria uma coisa dessa, então, a história é bárbara, o drama é interessante, e principalmente a projeção numa realidade paralela, onde o centro está claro, isso não ficou claro para os críticos, e os outros são periféricos, o interessante é que Anne Hathaway tenha aceitado fazer um papel onde ela se comporta como se fosse realmente uma boneca, atuando como se fosse uma boneca sem alma, simplesmente manejando uma resposta a um pequeno programa e não em uma grande atuação que não é permitida lá, porque ela não tem alma, é fascinante a questão, é com você, Cris. Agora sim, aí vem a coisa mais interessante a dizer sobre esse filme, Maria, quem é o criador da realidade? E afinal, qual é a realidade que nós achamos imersos e quais são as outras? Berencia, é uma pergunta, porque de certa forma eu já estava respondendo um pouco sobre isso, quem é o criador dessa realidade? Depende do ponto, como é que nós vamos responder isso, se vamos responder filosoficamente, gnosticamente ou usando a ciência física como um todo? Então eu vou utilizar uma mistura de estudo de uma forma bem mais simplificada que eu tenho um curso inteiro, em vários cursos eu abordo isso, porque isso é o mais importante que o ser humano tenha a aprender, é que ele mesmo é o criador da sua própria realidade e não diferentemente do menino, está o tempo todo projetando, geometrizando aquilo que vai acontecer a seguir. E o principal ponto que o mundo é desta forma é que as pessoas não se dão conta da sua responsabilidade por aquilo que está acontecendo à sua frente e simplesmente passam a se posicionar numa posição greco-romana, de o mundo ser o responsável e estamos sempre com a vontade dos deuses sobre nós. Interessante o ponto da vontade dos deuses sobre nós. Então, somos uma... Recebemos a consequência da ira dos deuses. Isso não é só greco-romano, mas é um exemplo. O homem é o criador da sua realidade e ele está como no filme, dentro e fora dela. O fato de não entender que ele do lado de fora da projeção está comandando a si mesmo nessa projeção. O fato de ele ter perdido contato com a consciência que projeta a ele na forma desse avatar encadernado na capa do livro e com aquele conteúdo escrito que é a narrativa a qual ele deve obedecer, que é o seu destino, vamos assim dizer, que não é uma coisa de maneira nenhuma que se possa mudar muito ao contrário. Existe uma narrativa, existe uma linha a ser seguida, mas o destino não está fechado. Tudo que vai acontecer tem um grande grau de variação possível. Por quê? Porque o homem tem a capacidade de mudar as fases do jogo, alternar os seus caminhos e quanto mais ele se torna consciente de que isso tudo é um jogo que ocorre na mente, como acontece com o menino no filme, acontece na mente dele e ele cria uma coisa manifestada que é um jogo de videogame que então manifesta a sua vontade e os personagens que estão dentro do jogo não percebem a conexão com esse demilogo. Até um ponto em que o pai até Matthew McConaughey o Baker começa a perceber que alterações estavam sendo feitas e que as coisas não estavam daquele jeito que de repente no dia seguinte ele encontra e que alguém então tinha mudado. Quando ele começa a se dar conta de que havia uma interferência de algo de alguém essa conectividade entre ele e o outro começa a funcionar e ele se torna um time funcionando melhor. Essa é a questão quando o homem se dá conta de que a mente dele limitada nessa fisicalidade é uma parte de uma outra mente que está fora da fisicalidade e que também é dele que também é parte de uma outra mente em outros níveis porque os níveis vão sempre aumentando até o ponto em que existe uma conexão perfeita de tudo isso e tudo isso não sai de uma mente central um ponto central que se estende que se projeta que se desdobra e que se transforma em outras versões desse mesmo para se experienciar e que a parte mais final disso é a projeção da matéria a que parece mais isolada a que tem um maior grau de dificuldade para se compreender a que se sente perdida e que acha mas sabe que acha que precisa de alguém para lhe ajudar mas sabe que tem algo lá em cima em outro lugar que é o seu criador que sabe mais do que ele que está em algum lugar e com o qual ele deve se conectar em função disso o homem se engana e é enganado por causa da vontade enorme dessa conexão e a falta do conhecimento do que realmente é isso e a vontade enorme de outros então tão perdidos quanto ele de usarem esse mecanismo da mente do homem que busca a reconexão para dominá-lo e mantê-lo cada vez mais separado que é o que a grande maioria das religiões faz mantê-lo dominado na fisicalidade obedecendo seres que comandam na fisicalidade em nome de algo que eles não têm contato nenhum porque eles estão mais separados do que aquele que está perdido porque estão dominados pelo inverso pela vontade de fazer mal pela vontade de julgar sobre a vontade mais dos vícios da matéria do que das qualidades que a matéria pode prover então esse aspecto é incrível a nossa experiência na realidade é incrível e o único objetivo dela é nos fazer entender que sim estamos conectados o tempo todo e quanto mais nos damos conta disso mais a conexão se faz sentir que é o que acontece no filme e isso é muito bonito lá e poucos percebem então eu poderia ficar falando aqui horas não é objetivo eu falo isso nos cursos com muito conteúdo nos cursos que eu costumo ministrar com muito conteúdo com muita base para que as pessoas possam entender quem realmente são nessa realidade e que não estão sós estão sempre conectadas a outras partes de si mesmas devem aprender a se desconectar dos que querem dominar aqui para que permita a conexão com um nível maior só que essa conexão não é para fugir daqui e sim para aprender a lidar com isso com uma maior capacidade de poder e de maneira mais ética mais agregadora mas não escravizadora ok? é com você Cris Maria este filme está nos trazendo uma mensagem positiva ou apenas revelando aquilo que você mesmo chama de um grande plano pois é tem as duas coisas como sempre todo filme de Hollywood ele carrega elementos que aquele que estiver pronto que estiver pronto tem condições de enxergar mais no mesmo expandindo a sua visão e aquele que não está pronto acaba recebendo um pacote de informação que fica gravado lá e será resgatado facilmente pelos que eu chamo de donos do mundo aspas com um mecanismo de resgate porque os símbolos os dados algoritmos comandos hipnóticos estão sendo constantemente inseridos na humanidade que dorme e no estado adormecido é muito mais fácil de estabelecer o domínio da mente do homem através desses mecanismos né mas o que nós temos aqui que é uma visão clara muitos filmes estão mostrando a questão das realidades paralelas e muitos outros que as realidades paralelas podem ser obtidas através de um mecanismo de programação é uma inteligência artificial é uma delas que está imersa no que se chama de uma criação de uma realidade virtual onde uma inteligência artificial comanda isso ou inteligências artificiais são os que estão experienciando essa realidade e o que está sendo programado para o homem é parte do que eu estou falando já e falei num webinário chamado transumanismo que foi feito no meu canal do youtube onde a informação do homem tudo aquilo que eu sou e faço está sendo transferida via internet via um relógio inteligente um celular um smartphone que é significado esse mesmo programas de internet tudo aquilo que você faz agora com câmeras e dados e monitoramento até se você respira se você não respira esse monte de monitoramentos estão fazendo upload de suas informações que significa aquilo que é a sua mente como você age quem você é o que você faz frente a alguma coisa que é colocada na sua frente quais são as suas decisões qual a sua forma de pensar então tudo isso está sendo retirado de você esse banco de informações está sendo transferido para centros de bancos de informações que estão compilando isso deixando pronto para que essa informação seja transferida para uma inteligência artificial aquilo que se chama de noosfera onde todos estaremos imersos nessa noosfera a título de informação mas não a título de corpinho então o futuro da humanidade é uma transferência da informação de todos nós para um banco central para uma criação sintética e não orgânica de um banco de dados aonde cada um existe mas sem o estado físico então isso se chama de ponto ômega é o momento em que a fisicalidade desaparece e surge então você de uma outra forma aquilo que o jesuíta Teilhard de Chardin chamou de humanos 2.0 através do ponto ômega que é o momento em que segundo ele Deus está chamando a criação de volta para ele o que Deus deu Deus retira então Deus retira a informação chama a criação de volta para ele deixando então essa informação nessa noosfera que é o projeto a ideia que Teilhard de Chardin apresentou e eu falo num curso chamado o ponto ômega quem quiser pesquisar Teilhard de Chardin você vai entender melhor aquilo que eu estou falando e toda essa explicação ligada ao transumanismo a transferência de informação na humanidade não é só para dominar que é efetivamente o que acontece e vai acontecer cada vez mais e sim também para desprezar a necessidade da fisicalidade criar uma humanidade totalmente ligada a uma inteligência artificial todos numa rede que deixa de ser o que é para ser outra coisa que é uma inteligência artificial que atuará por você então você deixa de existir literalmente e tua informação é copiada para um outro que atuará como você pretenderá ser você imitará você mas não é você é o que se chama de realidade paralela então isso é uma outra realidade paralela então o que estão fazendo esses seres dessa realidade criando uma realidade paralela aonde haverá uma versão alternada de você de forma totalmente artificial pois é são os demiurgos tomando o papel de demiurgo na realidade física criando um novo universo virtual criando uma nova realidade com outro padrão usando você de outra forma pois é é isso que está sendo feito é com você Cris muito obrigada pessoal obrigada por tudo e até o próximo despertos bem pessoal uma honra estar com vocês o desperto é um programa maravilhoso que tem muito conteúdo e eu sei que Maria também anda muito ocupada eu também mas a gente promete que a gente volta rapidinho com outros despertos gratidão Maria por compartilhar tanto conhecimento e gratidão a você que nos assiste inscreva-se lá no canal de Maria C. Pereda e no Crom TV que é o meu canal do Youtube vamos lá pessoal até o próximo despertos vem com a gente nesta jornada tchau 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 tchau